Primeiramente, que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. E no vídeo de hoje eu quero estar compartilhando com vocês quanto que eu pago aqui nos Estados Unidos para poder ter esses carros aqui todos na minha garagem licenciados, tendo o direito de poder usá-los na rua, que eu acho que é algo bem similar, que custa um IPVA aí no Brasil. Perdão se não seja exatamente a mesma coisa, eu nunca tive carro no Brasil, nunca paguei IPVA no Brasil, mas aqui basicamente o que funciona é na questão de peso. E eu pago por ano e eu quero estar compartilhando dessas duas Ferraris, dessa BMW M6 2008 E63, famosa com motor V10, eu também tenho uma Lacerati Gran Turismo S, e a Ferrari, essa daqui, essa amarela, é uma Ferrari Califórnia, ano 2010, e essa aqui, à minha esquerda, é basicamente uma Ferrari 458 Itália, ano 2014. Então, vamos começar logo, esse vai ser, por acaso, o carro mais barato, então vamos começar com a Ferrari 458, então, para ter esse adesivo, o adesivo que vai ali na lateral da placa, que eu acabei até tirando, eu já até tirei, como vocês podem ver, eu tirei um antigo, porque como eu renovei, o adesivo está aqui nesse documento, se eu pegar, só para não pegar meu endereço, tudo está nesse documento, eu já tirei o antigo da Califórnia e da 458, para não ir acumulando um em cima do outro, e não ficar bonito, então, eu já removi os antigos, e a Ferrari 458, apesar de ser o carro mais caro que eu tenho, o carro mais caro aqui da garagem, então, é um carro que, hoje em dia, no mercado americano, nós estamos falando em 250 mil dólares, para cima, na questão dessa configuração, milhagem e ano, e aqui, na verdade, é o carro mais barato, porque, novamente, é peso, e é o carro mais leve que eu tenho na garagem, então, eu paguei nela, para poder renovar agora, para o ano de 2022, então, vai ficar válido, até o meu aniversário de 2023, me custou, galera, deixa eu virar aqui, olha quanto custou, é inacreditável, 81 dólares e 10 centavos, lembro que isso ainda me custou mais caro, porque eu tenho a placa personalizada, então, em todos os meus carros, eu tenho uma referência ao meu último nome, ISP, né, e a Califórnia é 7, na 458 é 1, é o número 1, então, me custou 81 dólares, acredite, se quiser, agora, vamos para o segundo carro, o segundo carro vai ser a Maserati, é uma Maserati Gran Turismo S, ano 2012, ela já custa um pouco mais caro, porque ela já é um carrinho mais pesado, na verdade, bem mais pesado, nós estamos falando em quase 2 toneladas, e, por sua vez, olha, a Maserati também, pelo mesmo ano, o que eu paguei, olha aqui, é brincadeira, 91 dólares e 10 centavos, para poder registrar a Maserati, deixa aqui embaixo, quanto que vocês acham que custaria, o IPVA, por exemplo, de uma 458, de uma Maserati aí no Brasil, que eu não tenho ideia, não faço ideia de qual seja o custo, mas, pelo que eu escuto falar de vocês, é algo bem mais custoso. Então, 91,10 para Maserati, e agora vamos falar na Califórnia, na Califórnia, ela custa exatamente o mesmo preço, então nós temos aqui, 91,10 dólares, então é isso que me custou também, para poder continuar, sendo legalmente, poder usar esse carro aqui, nas ruas dos Estados Unidos. e aqui, eu também tenho a nova placa que eu peguei para a M6, então a M6 agora está com essa placa temporária, e essa placa é simplesmente até a minha personalizada chegar, então eu continuei com o mesmo tema, remetendo o meu último nome, e essa placa aqui, como eu tinha, um dos meus carros, eu tinha tirado placa, quando eu vendi o Turbo, e transferi a placa do Turbo para a M6, depois para a Califórnia, e a placa que ia ser para a Califórnia, eu acabei devolvendo, eles me deram um dinheiro de volta, que é bem interessante, então para poder registrar, deixa eu só cobrir aqui, para não pegar meu endereço, para poder registrar essa placa nova, e personalizar tudo, olha quanto me custou, R$ 74,10, foi isso, e eu vi que meu dedo está até sangrando, para tirar o adesivo ali da placa, dá um trabalho, e eu estava tirando com a unha, eu limpei primeiro, e estava tirando com a unha, e realmente machucou, então foi isso que me custou, aliás, deixa eu me corrigir, eu não sei se a personalização foi isso, eu sei que para fazer, então vamos lá, para poder dar um total, para ser mais fácil, para poder registrar, a placa nova da M6, pedir uma placa nova, e personalizar, tanto vai ser com o tema da UCF, quanto vai ser remetendo o meu último nome, que tudo isso tem custo na minha percepção, mas também renovar essa placa, por mais um ano, então vai ser válido até 2023, dessa placa nova da personalizada, e também renovar os três carros, a Ferrari 458, a Ferrari Califórnia, e a Maserati Grand Tourisme S, até 2023, por mais um ano, me deu tudo, tudo isso, quanto vocês acham que ia custar, então valor forte, alto em carro, mas novamente, aqui é baseado no peso, e com isso, deu 424 dólares, para fazer tudo isso, deu 424 dólares certinho, então foi exatamente isso, que eu fiz o cheque, para o DMV, que é o departamento, aqui de veículos motorizados, então 424 dólares, não só para pedir uma placa nova, personalizar, e ainda continuar com os três carros, então poder legalmente estar andando, aqui nos Estados Unidos, eu achei o valor muito aceitável, então se nós formos transferir, para a conta fica fácil, vamos botar mais ou menos um dólar, hoje em dia está por volta de 5 e poucos dólares, vamos botar 5 dólares, então 5 vezes 4, nós estamos falando em coisa de 2 mil e poucos, 2 mil e poucos reais, então vamos arredondar muito para alto, vamos pensar que na verdade nós gastamos 3 mil reais, então por menos de 3 mil reais, eu consigo estar tendo todos esses carros na garagem, licenciados e podendo usá-los, então é basicamente isso que define, eu acho que é um valor muito aceitável, e para já fazer, vamos fazer aqui, eu quero estar fazendo com vocês, para mostrar o quanto faço, para tirar o adesivo aqui, isso daqui é o papel que eu tenho que deixar no meu porta-luva, e por sua vez, está andando sempre com ele no carro, eu quero tirar aqui, vamos tirar, o adesivo já vem grudado nesse papel, que o próprio DMV me deu, então eu tiro aqui, deixa eu deixar o papel aqui do lado, e vamos colocar, deixa eu virar até aqui, para ficar fácil para vocês verem, e vamos colocar, é basicamente esse o processo, que eu faço todo ano, sabe, então eu venho aqui, e aqui está colado, vou mostrar para vocês como é que ficou, e aqui basicamente, está colado, tão super prático, sabe, de estar fazendo, e, não fica 100% perfeito, não, eu gostaria que ficasse, mas, o tamanho dele, não cabe certinho, e se eu não me engano, eu fiz na câmera, acho que ficou até um pouco torto, acontece, acontece, fui fazer na câmera, para mostrar, para vocês, então, não ficou 100% perfeito, mas, ano que vem, eu mudo, e não é nada, nada sério, então galera, foi isso para o vídeo de hoje, deixa aqui embaixo, o que vocês acharam, desse valor, se vocês acharam que esse valor, é um valor super aceitável, ou vocês acharam que realmente, não é um pouquinho caro ainda, então, novamente, só tenho a agradecer a força, e a audiência a todos, até o próximo vídeo, um grande abraço.